Durante a apresentação dos seus produtos, foi-lhe questionado sobre as recentes comparações entre ele e o músico brasileiro Luan Santana e ele respondeu da seguinte forma. Ainda em tom de brincadeira, Fred, está circulando nas redes sociais uma informação de que o Leo Santana, neste caso o músico brasileiro, está sendo bastante comparado com o Fred de Costa e o público angolano conhece o Fred de Costa ou o Fred é conhecido pelo público angolano como o nosso líder. Então gostaríamos de saber qual é o posicionamento do Fred quanto a esta alegada informação. É assim, nós homens que estamos acima dos 40 não nos metemos nesse tipo de competições. O nosso foco é outro e está aqui o meu foco. É bem. Muito obrigado, Fred. Obrigada por assistir. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe like e comentário.